Estamos ao vivo no 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros da FENACOR para falar com Rivaldo Leite, Vice-Presidente Comercial e de Marketing da Porto Seguro. Rivaldo, fala para mim o que a Porto Seguro trouxe para esse congresso. Olá Paula, é um prazer estar aqui no teu programa mais uma vez. A Porto Seguro trouxe diversas novidades, nós lançamos diversas coisas durante a pandemia, algumas ficam até um pouco esquecidas porque não tinha essa aproximação toda que nós estamos resgatando aqui hoje. Então a gente vai falar de carro fácil, vamos falar de tag fácil, vamos falar da nossa parceria com a Pet Love, vamos ter um painel de seguros de automóveis, onde a gente também vai trazer algumas novidades, as novidades também sobre as nossas verticais, vertical de seguros, vertical financeira, investimentos, vertical de saúde, estamos realmente muito determinados a um crescimento forte em saúde. Enfim, a gente está com um balde de novidades aqui, aguardando os corretores aqui no nosso lindíssimo stand aqui, para a gente falar muito, ouvir muito, dialogar bastante. Inclusive, corretores que estão nos assistindo nesse momento e não puderam comparecer ao Congresso, procurem toda a área comercial da companhia, que todos nós estaremos à disposição de vocês, para tirar qualquer dúvida de todos os nossos produtos que estão nas prateleiras para vocês comercializarem.